Olá pessoal, vou falar-vos sobre as minhas séries e filmes que eu vi no mês de Março Não foi um mês de... como costuma ser, vi menos Mas vou dizer-vos então o que é que eu vi Vi uma série que por acaso não fiz vídeo sobre ela Porque é uma série nada de especial, nada por aí além High Fidelity é com a Zoe Kravitz e é baseada no filme com o John Cusack E no livro do... que eu tenho aí... Ah, não lembro Muito conhecido, opá, é um clássico Só que aqui nesta série é a versão da mulher Não é... no John Cusack era eu É um filme de culto, pelo menos para as pessoas da minha idade É uma série muito musical, ela tem uma loja de discos Ela é... destrói as relações todas Portanto é uma série sobre engato, sobre amor, sobre não ter paciência com homens Sobre... ah e depois tem duas personagens muito engraçadas com ela Que no filme é o Jack Black e o irmão do Jack Black na série No filme, aqui é uma preta gorda, brutal, tem mania que é uma rockstar É brutal as coisas que ela diz, muito fixe E tem um rapaz gay também muito... gostei muito das histórias dele que ele também conta Inclusive acho que o episódio 9 é só sobre ele Ah... mas é uma série que é assim... não acrescenta nada de novo Mas também o objetivo não é esse Penso que vai ter segunda season Se vocês gostarem de música, eles estão sempre, como no filme Top 5 best music for breakups Top 5... sei lá Pronto, estão sempre com top 5 e não sei o quê É gira e vale bem This Is Us, última season Agora não me recordo, se é a terceira, se é a quarta Gostei muito, desta vez não chorei Uma de si Continuo a amar o Randall, é sempre a minha personagem preferida Não há muito que eu possa dizer aqui de uma season se para as outras A não ser que o marido da Kate anda no crossfit Perdeu muito peso Está um homem Está engraçado, está engraçado E acontecem muitas coisas Não dá para falar porque é spoiler Mas é a minha família Atualmente também é a única que eu vejo Série familiar e eu gosto muito Elite Season 3 Porque por acaso o meu querido Gabriel ontem perguntou É o meu subscritor mais novo, penso eu Tem 16, 17 anos Perguntou-me se eu não fazia um vídeo sobre Elite Última temporada Não vale a pena fazer Para mim não vale a pena Também não vou fazer um vídeo sobre a última temporada da Casa de Papel Eu gosto demais de fazer quando são as primeiras temporadas Não foi a season que eu gostei mais A que eu gostei mais foi a segunda Mas gostei na mesma Eu adoro esta série Continuo a dizer onde é que andam aquelas festas no meu tempo Deve ser por eu ser perra, pá, de ser pobre Eu não fui a festas nenhumas daquelas Mas gostava de ter ir Muita droga, muito sexo Se calhar também pôr o nome droga Se calhar é que nunca fui convidada para aquelas festas, não é? E vocês já sabem, há sempre um crime Há todos a coisa e tal e coisa e andam ali a ver Não dá para falar muito mais Mas gostei muito na mesma Já vos tinha falado no vídeo anterior Vi um stand-up do Eddie Murphy que se chama Raw É muito bom, é dos anos 80 Eu penso que este ainda deve ser dos anos 80 Se não for há de ser de tipo de 1990 É mesmo muito bom Ainda é melhor do que o Delirious E se vocês gostarem de stand-up e do Eddie Murphy Têm que ver Desisti aqui de uma bela merda De uma série que se chama Toy Boy Eu por nome fiquei logo assim Aliás, eu não a queria ver Mas houve pessoal que comentou aí Dora, não vais ver o Toy Boy Não vais ver o Toy Boy É mesmo a tua cara E o que é que eu pensei? Bem, é espanhol e é sexual Se calhar por isso é que estão a dizer que é a minha cara Epá, eu ainda vi dois episódios E deixei-me disso porquê Por já eu sou uma pessoa que tem uma ligeira aversão A strippers Acho muita piada as strippers femininas Acho muito fixe No verão gosto de ver Porque aquilo é preciso uma força dos diabos Agora, homens tipo Magic Mike Atenção que eu gostei do filme do Magic Mike Mas homens de tanga A dançarem todos vestidos de igual Ou despides de igual Epá, eu não sou preconceituosa Mas não me diz nada É mesmo a carga sexual de uma bota da tropa Para mim, não me diz nada Então, o ator principal é um canastrão Péssimo Depois puseram a gaja A que morre no primeiro episódio de Elite Season 1 Não estou a spoiler de nada Ela é advogada Ela nem idade tem para ser advogada Quase que eu fui ver Ela tinha 23 anos Ok, tem idade Mas nota-se que é muito nova para aquele papel Depois tem os óculos de massa Para dar a entidade Que é muito inteligente E muito culto E mais velha Ridículo Depois Há lá uma personagem Que é o filho da Cota Que faz de emo É emo E é gay Ridículo Ridículo aquela personagem É pá, é tudo mau É tudo mau Gostei lá também De uma parte No primeiro episódio De uma festa Que eles vão tipo Ai, is white chat E não sei o quê Foi a única coisa que eu gostei mais Porque são 10 episódios De uma hora cada um Aquilo arrasta-se E eu não consegui ver mais Porque achei Demasiado tempo Pouca qualidade E não deu para mim Vi Hogar Que vocês sabem Aquele filme espanhol Fiz vídeo Gostei muito É o meu género de filme Esta semana Estreia outro filme muito bom No Netflix espanhol Depois vou fazer vídeo sobre isso Nada a apontar É o meu género Gostei Venham mais filmes destes Hogar Que já vos falei também Este ator Tem um filme que se chama Ela Autor Que também está no Netflix E também vale a pena Depois vi aqui um filme Que eu acho que Ou foi no início do mês Ainda não estava a quarentena Fala-me do dia perfeito All the Bright Places Eu adorei este livro Adorei este livro mesmo Dá-lhe 5 estrelas na altura Foi o melhor YA Que eu já li Eu no final vou pôr o card Porque eu gostei mesmo 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 do livro O filme Eu dei uma sensação Mas ignore o que eu estou a dizer Eu dei uma sensação Que algumas coisas Que não estavam bem de início Estavam ali trocado Com a história Mas eu já não me recordo Porque eu li o livro há 4 anos Portanto já passou muito tempo Este filme é um bocadinho deprimir Obviamente é a história De uma menina Que está Quase a mandar De uma ponte Do liceu Do liceu Quer dizer É uma adolescente No liceu E depois aparece lá O rapaz O Finch Será que ele é Finch? Para a salvar Mede conversa com ela Tornam-se amigos Ele é um gajo Muito esquisito No liceu Ela é muito depressiva Ela é muito depressiva Porque a irmã dela Morreu num acidente de carro Ela anda muito triste Há um ano Que isso aconteceu Eu acho que é um filme fixe Eu gostei É para adolescentes Lá está Quem me dera a mim Na minha adolescência Ou não Ou não Porque eu na minha adolescência Via cinema como deve ser Com os grandes heróis E mais não sei o quê Por isso não Não Mas pronto Eu acho que para os adolescentes Isto é giro Até para aí Eu acho E depois E depois faz-me confusão Porque eu não cresci Isto é estúpido Eu não cresci Havia filmes Onde os adolescentes Tinham sexo Ou seja Havia extremos Havia o gelado de limão E o porquiz Que era Fudanga Que é mesmo assim E havia o American Pie Que era Um mix de fodanga E um mix de inocência Mas agora os filmes Estão-te à frente E depois dizem Todas as neiras Na escola E mais não sei o quê É pá Eu não sei Fez-me confusão Porque lá está Eu cresci Num tempo Onde eu vi Essas coisas Mas era no meu meio Não era documentado Em filmes E em televisão E às vezes ainda estranha-se Um bocadinho Mas acho que é um filme Que vale a pena Pronto pessoal Como viram Não vi muita coisa Agora aqui em Fevereiro Também estou Para o mesmo caminho Estou a ver algumas coisas Mas não estou Binge watching Digam-me então Se viram alguma coisa Está bem? Tchau